O bairro de Mangabeira é o mais populoso da cidade de João Pessoa. Localizado na zona sul da capital, Mangabeira tem um comércio forte e diversificado. O movimento na avenida José Fataveira é o indicativo da pujança do bairro. Já o mercado público tem de tudo. Os moradores do bairro e da região chegam cedo para as compras. Neste aniversário de 39 anos de Mangabeira, a prefeitura promoveu uma festa com atrações culturais. O prefeito Cícero Lucena visitou o mercado e foi tomar o café da manhã na Praça da Alimentação. Na ocasião, Cícero destacou as ações da gestão em Mangabeira. Mangabeira, eu costumo dizer que é um bairro-cidade, porque não há um filho dos outros municípios, de todos os municípios do estado, tem um filho que eu trabalho aqui, eu moro aqui. E ela continua o seu crescimento, continua adensando, construindo novos prédios, novas moradias que estão sendo executadas. Então precisa do olhar que eu sempre tive para esse bairro. Já que fui eu, por exemplo, que asfaltei a Zé Fataveira, assaltei Mangabeira por dentro, cuidei da mobilidade no início desse crescimento. Agora estou tendo a oportunidade de voltar, não só para pavimentar todas as ruas do bairro de Mangabeira, como fazer a ligação de Mangabeira ao Valentina com a nova ponte ali onde alaga no rio Cuiar. Fazer um terminal de integração, que vamos fazer aqui ao lado do Caique, dentro do corredor da Pedro II, para a zona sul da nossa cidade. E Mangabeira terá sempre o nosso olhar, nossa preocupação e a nossa ação para melhorar a qualidade de vida. A mobilidade daqui está sendo totalmente replanejada para que a gente possa suportar o seu desenvolvimento. Além das atrações culturais aqui no aniversário de Mangabeira, a Prefeitura de João Pessoa trouxe a caravana do Cuidar, com serviços na área de saúde, vacinação e também do PROCON e da Ouvidoria Municipal. É um momento de muita alegria, né? Aniversário do bairro de Mangabeira, 39 anos. Me sinto muito feliz em poder estar contribuindo mais uma vez. E a gente mostra que Mangabeira é isso, é uma união, é uma participação, é uma contribuição de várias pessoas. A gente agradece a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que está trazendo uma caravana com várias ações e serviços para a população. O Centro Cultural Mangabeira, Tenente Lucena, dando a sua contribuição, trazendo os profissionais músicos, né? Que dão aula lá, se apresentando aqui, o projeto Saúde e Movimento, que também se apresenta lá no Centro Cultural, trazendo também a alegria para cá. Então, assim, é muito bom. Está completando 39 anos de Mangabeira, também está completando 39 anos que eu vim morar aqui em João Pessoa. Principalmente aqui, foi o ano que foi fundado Mangabeira, né? Eu vim para cá, para Mangabeira, conheço Mangabeira desde o início. Eu acho que todo mundo que mora nos outros bairros podia vir morar aqui em Mangabeira, porque tudo tem. Vamos ver como é que está a saúde, né? Aproveitar agora para... Pensar de Mangabeira e cuidar da saúde também. Exatamente, é. Já fiz exercício, agora cuidando da saúde. Já fiz auriculoterapia, já ver disse que é a pressão e vou fazer o teste do dedinho. A iniciativa importante da Prefeitura é trazer essa caravana aqui para o mercado de Mangabeira. Muito importante, muito bom para todos nós. Quem mora em Mangabeira, então, é uma maravilha. Mangabeira é acolhedora, né? Existem pessoas de vários lugares que preferem morar em Mangabeira por ser amplo e de várias coisas. E é muito bom morar aqui. E é muito bom.